Seja bem-vindo ao Marista São Luís. Quem chega aqui é acolhido com todo carinho. Que tal conhecer o restante do nosso colégio? Os alunos da educação infantil podem explorar os ambientes com toda liberdade para exercitar sua criatividade e a investigação, aprendendo de um jeito lúdico. Tudo isso com muito aconchego, acompanhamento próximo, acolhimento e segurança. Quando chegam ao ensino fundamental do Marista, os alunos encontram tudo o que precisam para se desenvolver com autonomia e aprofundar seu conhecimento. No ensino médio, tem uma preparação forte para o vestibular, mas também é a parceria na construção do projeto de vida dos alunos e o foco nos valores humanos. E é assim que preparamos os alunos para os desafios da vida. No Marista Idiomas, as crianças e jovens aprendem inglês com uma metodologia imersiva e lúdica. Vamos muito além da conversação e escrita, preparando para exames internacionais, como os de Cambridge. O nosso Laboratório de Química, Ciências e Física é o cenário de descobertas e experiências mil. Estamos conectados com novas linguagens, sim. E no Laboratório de Informática, os computadores e tablets ajudam a deixar as atividades pedagógicas muito mais dinâmicas e atrativas. O Marista São Luís tem uma estrutura para a prática de esportes individuais, coletivos, aulas de educação física, atividades recreativas e complementares. Nos pátios e corredores, a família Marista se encontra, descansa, troca ideias e fortalece os laços de amizade. O nosso período integral é a prova de que o aprendizado fica muito melhor se for além da sala de aula. Aqui, os alunos podem realizar as mais diversas práticas, reforçar os estudos e fazer refeições gostosas e muito saudáveis. Na enfermaria, cuidamos da saúde e do bem-estar dos nossos alunos e educadores. Um lugar aconchegante e equipado para estudos, pesquisas, leituras e trabalhos individuais ou em grupo. A nossa biblioteca é a extensão da sala de aula. Na sala da pastoral, acontecem as reuniões e as atividades que celebram a essência do Marista. Esse é o Auditório do Marista São Luís. Aqui, realizamos eventos, cerimônias e apresentações artísticas que reúnem toda a nossa comunidade. E aqui termina nosso tour virtual. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima e volte sempre!